Olá amigos da Rádio Progresso, eu sou o Fernando Muraro Júnior, sou analista de mercado da Agência Rural Comodos Agrícolas de Curitiba, vocês podem conhecer mais do meu trabalho através do site www.agrural.com.br. Estou aqui em Joí para conversar um pouquinho sobre as tendências do mercado de soja e milho para 2007 e 2008. A ideia fundamental é mostrar para vocês o desequilíbrio que está acontecendo na área e na produção de grãos do maior produtor e exportador do mundo, os norte-americanos. Estados Unidos está mudando, a partir dessa temporada, está mudando o seu jeito de plantar. No ano passado, eles plantaram uma área recorde de 30 milhões e meio de hectares de soja. Nesse ano, a área deve recuar para 28 e meio. Então, tudo isso, uma queda de 2 milhões de hectares da área de soja, ou até mais, vamos ver aí durante toda a primavera norte-americana, isso vai gerar grandes oportunidades para o Brasil e para o Rio Grande do Sul e para você que está me assistindo aqui. Então, temos uma mudança de cenário, graças à mudança estrutural do maior produtor e exportador de grãos do mundo, os norte-americanos. Obrigado.